E nós tratamos nessa semana o caso de uma pessoa, o Gildê, que ficou 11 anos preso e quando terminou de cumprir a pena, descobriu que ainda precisaria pagar uma multa de natureza penal. Essas multas, na grande maioria das vezes, são impagáveis e deixam o ex-presidiário sem acesso a diversos direitos, inclusive de trabalhar com carteira assinada. Hoje, o IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, lançou um estudo detalhado sobre o perfil dessas pessoas e das barreiras impostas para que elas possam retomar os direitos mais básicos da cidadania brasileira. O IDDD atribui a situação atual das multas penais impagáveis a uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2018. Mirando crimes de corrupção, a corte decidiu que as penas de multa não poderiam mais ser declaradas extintas pelo juízo da execução criminal. Com isso, grande parte das condenações no país passou a incluir prisão e multa. O IDDD analisou os casos de 241 pessoas com multas pendentes, que foram atendidas em um mutirão com objetivos de extinguir as multas pendentes e regularizar documentos como CPF, título de eleitor e emissão de carteira de trabalho. O perfil dos egressos do sistema prisional é predominantemente de homens negros com idade entre 35 e 59 anos, com filhos ou dependentes e de baixa escolaridade. Sobre as multas cobradas, a cada cinco casos, em quatro, os valores eram iguais ou superiores ao ganho mensal da pessoa. Quase metade das multas tinham valores iguais ou superiores a R$ 3 mil. O valor pode parecer baixo para alguns, mas entre as pessoas atendidas, 61% estavam desempregadas, 32% não tinham nenhuma renda e 20% estavam simplesmente vivendo na rua. Com isso, a principal tese para a defesa foi pedir extinção da pena de multa com base na hipossuficiência, ou seja, impossibilidade do pagamento, conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2021. Mas a Justiça de São Paulo negou, em primeira instância, mais da metade dos pedidos de extinção de punibilidade. Os juízes não reconheceram a falta de condições para pagar as multas em 74% dos casos envolvendo desempregados e em 60% dos casos envolvendo pessoas em situação de rua.